Eu fiz show com quatro amigos E foi muito foda Foi muito do caralho, o Tiago Ventura especificamente Ele viu que eu tava nervoso E ele virou pra mim e falou Cara, porque tu tá nervoso? Tu sabe fazer isso Tu sabe que tu é bom Eu falei, caralho, mas tu nunca me viu, ouviu Eu não falei isso, eu só pensei Mas eu entendi o que ele tava querendo falar Era, cara, se tu se propôs a fazer isso é porque tu sabe que tu quer fazer isso E tu sabe que tu tem um potencial E na tua cabeça tu já se sente bom Senão tu não estaria fazendo isso Aí ele falou isso, olhando no meu olho, cara Pra tu ver como o cara que tem alma de comediante Ele não leva pro pessoal as coisas Ele não leva, cara Quem tem alma de comediante Ou quem gosta de comédia muito Não fica levando coisa pro pessoal, cara Ele é muito maior que isso Porque o cara entende que as ideias são ideias Ideias que tão passando na cabeça Que tão saindo, que tão borbulhando Que o cara tá se comunicando Que o cara tá falando, improvisando Tentando, arriscando Todo comediante tem essa noção Mas a população geral não tem Pra população geral Tudo é Jovem Pan Ou Globo News Ou quebrando o tabu Ou antagonista Ou é Bolsonaro Ou é Lula Ou é Olavo Ou é, sei lá, quem é o rival do Olavo Pro brasileiro é tudo assim É 8 ou 80 É lá ou aqui Não existe um ser independente Dessas forças Que tá tentando se expressar Se comunicar Pra atingir pontos engraçados Pra atingir o ponto absurdo Pra atingir o exagero Não existe isso pro brasileiro, cara Então Basicamente se comunicar no Brasil É que nem tu ir na selva agora E tentar fazer um show de stand-up No meio de um monte de orangutango Eles vão começar a gritar E vão começar a jogar pau na tua cara É isso que vai acontecer Então é basicamente isso, cara É E foi muito importante pra mim Ter ido bem lá Foi muito do caralho Foi foda pra caralho É E esse é outro negócio também, cara O meu público Ficou Nossa, que inesperado Inesperado o que, cara? É comédia, cara Comédia tá acima de qualquer outra coisa Só porque eu zoei O Quatro Amigos Em algum momento no meu podcast Não significa que Eu não tava louco pra fazer show com eles E fazer o público deles rir É isso que as pessoas não conseguem compreender Sobre comédia O que tu fala na comédia Não é o que tu sente de verdade Caralho Quantas vezes eu falei Cara, tu acha que eu sou esse cara Que vai gritando na vida Que fica falando E berrando E gesticulando Não, não sou esse cara Esse sou eu Usando comédia Cara Quando tu Quantas vezes tu já não viu um músico Que quando ele pega a guitarra Ele é um cara Ele é um cara que mexe a cabeça E pula E gira E não sei o que E quando ele tá sem a guitarra Ele é um cara tímido Sentado num canto Olhando pro chão Vai ver o O James Hatchwood Do Metallica Ele no show Tá lá Vivo Apresentando Falando Gesticulando Mão pra cima E tal E pula E pisa E faz o solo E ele é um cara tímido Pra caralho Vai ver ele numa entrevista Ele tá lá Mais na dele Esfregando a mão Falando Esse é o negócio Cara Só que O músico tem um instrumento Que tu consegue ver A comédia não tem um instrumento Que tu consegue ver Ah esse cara tá fazendo comédia O instrumento é o microfone E pro brasileiro Se o cara tá falando no microfone É porque ele tá dando uma opinião Porque ele tá acostumado a ver Globo A ver Pedro Bial A ver Sei lá o que Então Sei lá cara O que eu tô falando é Só porque eu zoei Ou fiz uma sátira Ou fiz uma crítica exagerada Beirando o absurdo Sobre quatro amigos Ou porque eu simplesmente Fiz uma imitação Sobre quatro amigos Não significa que eu odeio E quero que morra E jamais estaria junto Tá entendendo o que eu tô falando? E esse é o ponto Que tá muito ruim no Brasil Cara Que tá muito ruim no Brasil